Aleluia, Deus! Este me, até em mim, se aches forte, Senhor, Então, oh, aleluia! Usa-me, Senhor! Aleluia! Usa-me, como um farol que brilha a noite, Como fonte sobre as águas, no abrigo, no deserto, Como brecha que nasce o alvo, eu quero ser usado Da maneira que te agrade, qualquer hora em qualquer lugar, Deus aqui é minha vida, usa-me, Senhor, usa-me Aleluia, Deus! Solta-me, Senhor, e me conhece Quebranta o meu coração, coração, coração Amém! Amém!